A maior decepção da tua vida foi esse caso aí do... Puta que pariu, foi? É bom, a gente... Do PIX, do Marcelo Castro? Isso. A maior decepção de minha vida. Foi? Eu acho que foi essa aí. Porque é tipo você... Óbvio que não vai... Pode jogar aqui. Não é o que eu desejo, mas é você ver um Anderson Matos, um cara que eu tô dizendo aqui que tem um futuro foda na frente aí, certo? E amanhã, do nada, aparecer. Meu Deus, deve ser uma facada nas costas. Facada? Dez dias sem dormir, imunidade descer, herpes aparecer, caralho. Agora, minha sorte é que Deus tá comigo e quem descobriu foi eu. É mesmo. Quem descobriu foi eu. E como foi a descoberta, Zé? Márcio Martins. Foi Márcio? Márcio Martins. Dinheiro do Talisca. Dinheiro do Talisca. Talisca liga. A mãe de Talisca, fã. Minha fã. Acompanhando tudo. Louca por mim, louca. Talisca liga pra Márcio e diz que quer botar 70 mil na conta da criança que tá com câncer ali. E aquela criança, ela tinha dias pra morrer. Entendeu? Não tinha salvação. Não podia dar 10 bilhões, não ia ter salvação. Ela ia morrer. Ela ia morrer. E aí, Talisca liga e diz assim, ó. Vem cá. Eu quero ajudar essa criança. Fala com o Zé. Márcio aí me liga. Zé, como é que é pra ajudar essa criança? Talisca quer dar 70 mil, porque era um 3 de 70. Talisca quer dar 70. Isso, porra, maravilha. Olha o Pix aí. Aí vai a Márcio aí me liga. Zé, já acertei aqui tudo, tá? Botei na conta da mãe da criança. Só que eu tô no ar mesmo. Não tô nem... Claro. Nem me atentei no que ele falou e tal. Ou seja, a mãe da criança recebeu os 70 mil. Caiu na conta dela. Entendeu? Não caiu no Pix. Ele não botou no Pix. Ah, ele botou na conta. Na conta da mãe. Aí, quando acaba o programa, eu vou pra cá. O Guto me liga, agoniado. Rapaz, mas quer ele falar, mas quer ele falar. O Pix que tá no ar não é o da mãe. Eu falei, pô, você é maluco. Marcelo Castro comigo, com o Jamerson lá em cima e tal. Pix, é. Tchau, viu? Um abraço. Tem mais o que fazer. Como é que eu vou acreditar que não é, velho? Eu tô ali gritando. Outro dia, o Guto insistiu, velho. Atenda a Márcio, velho. Só ouve o Márcio. Aí o Márcio aí disse, boca, golpe, violento. Eu peguei um centavo, botei naquele Pix. Caiu no nome de um rifeiro. Pena. Então foi o esquema do Marcelo com o caralho de cima. Com o caralho de cima. Um esquema monstruoso. Aí eu disse, hã? Isso era 10 horas da noite. Como é? Ele é. E isso não é de agora, não, velho. Isso tá me cheirando a velha guarda. Peguei o telefone na hora. Liguei pra o diretor de jornalismo. Pra minha diretora do programa. Contei. No outro dia, fomos a conferir, bater o certo. De todos os programas que ele fez, pra bater seu Pix batido. Não bateu um. Meu Deus. O negócio era há muitos anos atrás. Uns oito meses atrás. Oito meses. Aquele ali ficou decepcionado, porque era fã de Marcelo. Não, quantos não ficaram, né? Muitos fãs. E aí é que eu vou lá atrás. Quando você me perguntou. Pra você chegar ao topo. Você tem que ter muito cuidado. Porque proposta, meu irmão, vai aparecer. E aí foi exatamente isso que aconteceu com ele. Botaram a casca. O poder. O luxo. A vida. O encantamento. Carrão. Carraço. E tal. Ele se encantou e foi tudo. E não posso dizer nem que... Ele não tem berço. Tem. Ah, é? Mãe dele. Uma mulher séria, honesta, batalhadora. O pai também conheço. Batalhador. O outro menino também. O pai. Um batalhador. Um guerreiro. Tem um restaurante ali perto da... Meu nome. Do mercado. Ladeira da Água Brusca. Ladeira da Água Brusca. Tem um restaurante ali. Putz. Imagina a decepção. Eles se encantaram com o Mercedes, com o uísque, combo, cacete, a quatro. Enfim. Uma história que tá... Já vai acabar agora. Deve acabar. Que petar? Tá. Já deve acabar essa semana. Ah, é? Deve acabar. Eu fui depor. Contei isso aqui que eu contei. Eu contei lá. Mas ele deve ser preso? Você acha? Não aparece. É o mínimo, né? Pelo que eu vi, o delegado que tá no inquérito é número um. Ah, é? É número um. Top. Pelo que eu vi, vai pedir a prisão dos dois e de mais dez. Ah, é? É, porque ele armou... Sim. O circo era grande. Um circo grande pra ir armando contas. Quem caiu na conta ali vai pegar, meu. Que loucura. Porque ninguém não caiu na conta de graça. É aquela história. Menino bom. Boa família. É. Boa educação. Estudou nos melhores colégios. A mãe é uma batalhadora da Caixa Econômica Federal. Eu tenho mais pena disso. Do pai da mãe. Mais pena. Isso é que me deixou acabado, fudido. A mãe tá aí, desesperada. Ela não tem filho, não, né? Não. E aí vai... Essa é a casca de banana que não tem volta. É. Não tem. Eu tô, por regras, proibido de fazer apelo. Eu não pedi nada. Essa menina... De lá pra cá. Só de botar a cara dela e dar o telefone dela, ela já ganhou meio e muito de coisa. Imagine, a credibilidade continua alta, a do programa continua alta. Não abalou porra nenhuma. Mas, por enquanto, tá afetado. Outro dia me ligou um cara querendo ajudar. Eu disse, filho, me perdoe. Eu não posso fazer nada agora lá. Zero. Até terminar isso tudo. Então, esse cara, ele fodeu todo um projeto social fantástico, bacana. Todos os dois, né? Claro. Mas estão pagando. Só o que tá acontecendo aí. Não, já acabou com... Acabou. Não poder sair na rua, não poder botar a cara, nem descer no elevador de casa. Isso aí já paga. Paga. Não poder sair na rua, não poder sair na rua, nem descer no elevador de casa.